Olá queridos e queridas, um beijo a todos. Hoje eu irei executar para vocês a sequência harmônica de Dó menor, certo? Método Paulinho Nogueira, já recomendei a vocês. Essa sequência harmônica de execução de método, maravilhosa para quem quer treinar e para quem quer entender um pouco mais sobre violão. Bom, serão executados acordes de Fá menor a sétima, Si bemol a sétima, Mi bemol a sétima maior, Lá bemol a sétima maior, Ré menor a sétima, Sol a sétima, Dó menor a nona e sétima, certo? Vamos à execução. Esse exercício possui uma complexidade maior porque ele se inicia com uma abertura de dedo extremamente complexa para o violonista de primeira viagem. Todavia, todavia, contudo, é preciso que você treine isso. Uma boa abertura de mão te proporciona outros ares, outros acordes e outros sons. Novamente, a execução, sequência Dó menor. Eu fico por aqui, mais uma sequência foi executada. Estamos no sétimo exercício. Tchau. Tchau.